Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu montei o meu PC. Confesso que eu tava meio receosa lá no início, porque até então nunca tinha nem encostado nessas peças de computador. Mas quem tem YouTube tem tudo, né? Que é a pior coisa que poderia acontecer, porque mal alguma peça que me custou milhares de reais, não tem dinheiro pra comprar outra e não poder pedir reembolso. O importante é que ele tá vivo, tá funcionando, tá com saúde e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu espero que esse vídeo inspire vocês e sirva de aprendizado do que não fazer, tá? Quando eu for e montar o PC de vocês. Let's go! Então, ignora o Casimiro no fundo, porque eu ia ficar o dia inteiro ali, precisava de entretenimento e eu não queria ouvir música, não. O gabinete que eu escolhi foi o Lian Li ou o Eleven Dynamic Evil. Custou um rim e 99 centavos. Foi tão caro que depois dele eu tinha dinheiro pra comprar mais nada. Por isso ele ficou meses parado aqui em casa acumulando poeira e perdendo a garantia. Aí na hora de ligar eu já tava rezando aquele pai nosso, né? Pra tá tudo funcionando. Eu tô tirando esse troço aí porque não ia servir pra nada. Ele só tava ocupando espaço e eu ia precisar dele depois pra organizar os cabos, porque... Puta que pariu, muito caro. Então, depois disso eu comecei a instalar as coisas da placa-mãe. A que eu comprei foi a Gigabyte B550 Vision DP. Ela é muito boa pra quem cria conteúdo porque vem com umas 300 entradas USB pra gente poder conectar as coisas. Além de ser linda, né? Toda clean, minimalista, designer. Na hora de escolher o processador eu não tinha muito critério, não. Só precisava que fosse compatível com a placa-mãe. E aí eu escolhi a opção com o melhor custo-benefícios que eu tinha lido lá na internetas. E na época era esse AMD Ryzen 5 5600. E depois de montar, que eu descobri que eu não podia ter deixado a placa-mãe lá caralho, assim, em cima da mesa. Eu tava buscando referência, né? Pra editar esse vídeo aí. Do nada o cara solta que tem que colocar a caixa embaixo pra proteger e não queimar os componentes. Aqui eu tô fazendo a instalação do SSD. O que eu escolhi foi o Samsung 980 Pro. Esse daí tem 1TB de abasenamento. Extremamente importante pra jogar League of Legends, né? Um jogo pesadíssimo que exige muito da máquina da gente. Ai, gente, a embalagem dessa memória RAM, que linda. E sim, eu comprei 4 pentes porque eu não tenho autocontrole e tava na promoção. Mas também falam que é bom pra quem quer usar um monte de programa pesado ao mesmo tempo, sem travar. Que era o meu caso. E é bonitinho também, não deixa nenhum espaço vazio na placa-mãe. Traz mais RGB pra nós. Todo mundo sabe que quanto mais RGB, maior é a FPS. Então temos aí apenas benefícios. Depois de parafusar tudo, eu fui escolhendo a posição que eu queria deixar o Watercooler. O que eu escolhi foi o IQ H150i Elite Capelix, da Corsair. Basicamente porque tinha RGB e ventoinha bonita. Confesso que o que eu queria mesmo era aquele da NZXT com display LED, sabe? Infelizmente, né, nesse momento, a conta bancária já tava pedindo a regra. E nem fudendo que eu ia gastar quase 3 mil reais só pra ter um rifezinho rodando dentro do meu gabinete. Agora, essa hora aí foi uma surpresa. Por quê? Eu não sabia que esse troço cinza era pasta térmica. Aí eu fui logo metendo o dedão. Fiquei puta, obviamente, porque eu tinha gastado dinheiro comprando uma pasta térmica separada. Mas faz parte, né? Depois eu dei um jeito de usar mesmo assim. Agora, uma coisa legal desse gabinete é que o suporte onde a gente coloca o Watercooler e as mentoinhas são removíveis. Então é muito fácil tirar pra afusar tudo e encaixar de volta. Achei muito prático. Aí, ó, essa é a hora que eu tento corrigir uma merda fazendo outra merda. Eu comprei essa Master Gel Maker, da Cooler Master. Por quê? Além de ser muito boa, né? Pelo que dizem. Ela vem com aplicador que, teoricamente, é fácil de utilizar. O negócio sai na quantidade correta, né? Só que qual o problema? Eu não sabia que a força que eu tinha que aplicar, a angulação que o negócio tinha que ficar. Uma hora saía direitinho, a outra hora saía tudo cagado. E aí, quando eu achei que tava tudo certo, eu descobri que eu tinha feito uma lambança. Eu simplesmente emprastei o negócio de pasta térmica. E aí eu tive que deitar o gabinete pra poder tirar o excesso e tentar de novo depois. Confesso que eu fiquei com medo, né? De ter entrado pasta térmica onde não devia, porque tem muito buraquinho ali. Mas nessas horas a gente só segura na mão de Deus e vai, né? Aí, aproveitando que eu já tava ali, eu fui trocar essa capinha feia cheia de informação pra essa outra linda, perfeita, toda clean. E eu amei o resultado porque ficou do jeitinho que eu queria. Na hora de instalar as ventoinhas, eu lembrei de ter visto uns vídeos onde as pessoas colocavam algumas do lado inverso. Só que eu não sabia por quê. Aí, depois de pesquisar, que eu lembrei do negócio da airflow, né? Que o ar caminha de baixo pra cima. E aí, as ventoinhas de cima precisam estar viradas pra dentro. E as ventoinhas de baixo precisam estar invertidas. E é por isso que eu tô parafusando ela aí diferenciadamente. Agora aparecia esse enquadramento incrível, onde 50% da tela é composta por cortina. E ninguém consegue ver o parafusando a ventoinha. Depois disso, eu fui colocar a fonte. Eu comprei essa modular aqui, porque falam que é melhor. Tem os cabos separados e tal. Mas, eu não sabia exatamente qual era a vantagem dela. Eu só sabia que ela era melhor. E aí, eu comprei ela. E eu tenho pouco neurônio, né? Fui vendo os buracos, eu fui encaixando os cabos nos buracos. Eu não entendia pra que servia nada. Eu só queria completar lá, usar tudo que veio. Inclusive, eu passei perrengue tentando encaixar essa fonte no gabinete. Porque era muito cabo e não tava encaixando. Mas, eventualmente, deu tudo certo. Aí, aqui, eu já tô o quê? Pegando aquele cabo extensor que eu vi no YouTube que eu era colocando. Achei bonito e comprei também. Confesso que eu não sabia muito bem pra que que servia. Mas aí, foi essencial. Por quê? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, por que que veio tão pouco cabo? Sendo que tem tanto cabo ali pra eu poder encaixar. Aí, eu fui ver um vídeo no YouTube, né? Do cara lá, explicando o que que eu precisava encaixar, etc. E aí, eu reparei que tinha um monte de cabo repetido. E eu só tive... Eu fui tirando só, né? Porque eu nem ia usar. Com um monte de cabo lá, inútil. Só sei que no final, só sobrou isso daqui. E era tudo que eu precisava. Quem diria, né? Depois disso, eu comecei a conectar os cabos da ventoinha pra poder controlar o RGB. Fiz um esforço incrível, né? Pra tentar deixar tudo sincronizado. Já adianto que tá tudo na ordem errada. Depois disso, eu fui pegar os cabos extensores pra poder colocar aquele plastiquinho que deixa os fios todos organizadinhos, né? Alinhados e tal. Foi um tempo perdido, por quê? Depois de encaixar tudo, eu tinha que dobrar, né? E simplesmente não dobrava. Tem um negócio da física lá que tava me impedindo. Olha eu tentando encaixar o negócio. Há dificuldade. Aí depois eu tive que tirar tudo. E porra, na parte de tirar, os dedos doía. Aí eu dobrava. Aí depois que ficava tudo cagado, eu colocava de novo. Porque a parte de dentro, ela fica menor. Deu pra entender? Mas enfim, foi isso que eu fiz. Depois eu fui instalando esses cabinhos menores. Hoje, não lembro mais de absolutamente nada. Eu fui só seguindo o cara lá no YouTube. Ele ia falando, eu ia fazendo. Não sei pra que serve nada disso. Mas é tão difícil quanto parece. Só é meio trabalhoso. Cada cabecinha desses cabos tem um formato diferente. Então não dá pra você encaixar no lugar errado, entendeu? Então, na hora de colocar a placa de vídeo, eu nem fiz unboxing. Porque eu já tava de saco cheio. Eu não aguentava mais. Eu já queria ir embora dali. Eu tava o dia inteiro fazendo essa merda. Mas ela é uma RTX 3060 no modelo Vision DP. O mesmo da placa-mãe. É da Gigabyte também. Inclusive, eu escolhi esse modelo especificamente. Porque ela era o mais lindo de todos. Normalmente, a placa de vídeo é um negócio que parece um Megazord. Essa daí era mais simplesinha. Porém, sofisticada. Não entendi a dificuldade de simplesmente fazer essa parte de cima. Ser bonita também. Mas depois é só tacar uma firula. Por fim, depois de passar meia hora organizando esses cabos. E mais três horas assistindo o vídeo de tutorial no YouTube. Pra entender como é que fazia pra instalar o Windows. Eu consegui terminar essa porra. Cara, eu tô tão feliz. Cara, eu tô feliz. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Normalmente, eu trago vídeos de gameplay aqui no canal. Mas, em breve, vai sair o vídeo da reforma no meu quarto. Que eu fiz tudo sozinha. Eu montei móveis. Pintei ele inteiro. Garipei coisas. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscrevam pra não perder. E é isso. Colem qualquer dia lá na live pra gente poder jogar junto. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti